Fala galera que faça o nosso comissão de mais vídeos e hoje vamos jogar jogo o terceiro jogo do carai, dos capeta, dos caramba, dos chatos, dos carai pra não comer esse jogo porque o carado é japonês, tem pinto pequeno em tudo AAAAAAAH Vou botar a música Vamos pra história Yeah, primeiro live E vamos se fuder Porque tá assim Vamos, pés, só um instante Acaba com tudo Vambora Na primeira parte é muito fácil É só destruir esses paus Igual o Minecraft Sabe o que está travando Por causa que eu estou Começando O que é muito fácil Eu já sei nessa merda Agora é isso daqui É mais difícil Mas seja inteligente Igual o Ana e eu Ok? Vamos lá Agora a primeira parte É mais difícil Mas se você é burro É burrice Entendeu? Então preste proteção Porque o vídeo está travando Quem era essa? E quem riu aí? Quem está rindo? Ah, p... Agora eu sou um mito Me chama um mito Me chama de mito Ok, let's go Puta merda Aleluia Aparece Obrigado Agora vamos O que? Vamos e vamos Nossa, véi Passou um flacão Dos cus E eu morri Foi esse monstro Fé na puta Agora vamos de novo Aaaaaah Satânico Bugisus Está acabando Aaaaaah 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 Satânico Está acabando Satânico Acabou o vídeo Espero que você gostou Desse vídeo é babaca bem nojo Tchau pessoal Até a próxima Tchau